Vai tomar, deixa eu falar irmão, deixa eu falar, galera, esse bordão, vai tomar no caneco, surgiu, por causa de uma situação, isso aí é uma coisa curiosa que a galera vai gostar de saber, Sim, mas sim, vale, vale, ó, tinha um cara aqui, galera, na rua, chamado Nino, que ele, era mais mentiroso do que nós, bebia mais do que nós, Sim, 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 ele era ou não era, irmão? Era mais mentiroso do que não, imagina aí, e bebia mais que não, imagina a figura, só que ele teve que parar de beber, senão ia tomar no caneco, pronto, aí como surgiu esse negócio de vai tomar no caneco, que inventou, foi Nino? É, foi eu que inventei, porque aqui, aqui tinha um amigão meu aqui, que hoje ele é parecido, ele é parecido, que Deus a tenha, serenado, Não, não, mas isso aí foi, ele era cristão, então nós dava muito palavrão, não, 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 calala a boca, cala a boca, Foi verdade, peraí, nós dava muito palavrão, e ficava chato, cara, o rapaz era cristão, então eu aí, para evitar dar nome, vai tomar naquele lugar, que é feio, aí eu inventei, vai tomar num caneco, e ficou até hoje aí, Mas Nino, o dia que foi ele que ouvi isso aí, então pronto, vai tomar num caneco Nino, e vai tomar num caneco você também, Ô galera, ó, o seu Genaro era um rapaz que morava nessa casa aqui, hoje em dia ele não tá mais entre nós, eu vou botar um trechinho aí galera, ó, vou botar não, que eu tenho um vídeo raro com você e seu Genaro aqui, uma embolada, você e seu Genaro, vou botar pra galera conhecer quem foi seu Genaro. Agora cante aquela, tira o sebo da canela pra botar na canelada, canela e canela embuxa, 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 embuxa. Ah, onde eu não ia? Já não cantou? De falar palavra errada. Cantou a panha? De falar palavra errada. Não sabe? Do mesmo tempo. Limpou a canela, passou o sebo na canela, a canelada, se você não passa o sebo, você bate uma canelada, eu sou na do canal e vou dar na sua cara, se você vacilar, vou dar na sua cara. Tá fora. Eu sinto muito o seu Genaro, mas não entendi, você me chamou, você me chamou, me arregui, você falou que vai lá, vai querer, você tá no que eu tô falando agora, que eu quero repetir, tira o sebo da canela pra fazer a canela, pode te botar na sua galera pra fazer a panela. Não, mas a gente tá só gaguejando. É o galo cantou, a palavra sempre é temora. O galo cantou, se falar palavra errada, o cantor apanha, se falar palavra errada. Porra. Se você botar canela pra botar na canelada, canela, canela embuxa, 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 embuxa. O galo cantou, se falar palavra errada. O galo cantou, se falar palavra errada, aqui no sebo de canela pra fazer a panela, se você falar errado, você aqui na mão na cara. Então galera, também eu apoiei isso aqui, o senhor Genaro ele ficava aqui, tinha um batente aqui, ele ficava ligado quando a gente dava um palavrão ele aí, e aí surgiu esse negócio de vai tomar no caneco, mas pra mim tinha sido nenhum. Não, não, e eu como respeito, entendeu? E aí galera, é, realmente. Eu respeito até hoje, então eu falei, olha bem, a partir de hoje nós vamos dar mais palavrão. Aí começava a discussão, eu digo, sabe de uma coisa? Vai tomar no caneco, aí ficou. E no e-vídeo galera, a mesma coisa, o senhor Genaro, quando a gente começou a fazer o e-vídeo, o senhor Genaro sempre tava presente, ele não gostava de aparecer, mas ele dava opinião e tal. Era, era, era. E aí ele pegou e aceitava, quando a gente falava, vai tomar no caneco, ele aceitava. É, é, exato. Obrigado, é essa aí, gente. Foi por causa disso que nasceu, vai tomar no caneco. Agora, quem inventou vai tomar no caneco, na minha opinião, foi Nino, não foi você. Como agora assim, como o Deus é mentiroso, eu não sei quem tá mentindo, né? Para aí, mentindo. Mentira é o quê? Ô Raimunda, Raimunda, quem foi que inventou esse negócio de vai tomar no caneco? Não, é disso que foi Nino. Ih, que, eu, que. Rapaz, foi me��ou muito. Ai, ceboso. Oi, 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 oi. Fuiu, pessoal. Tá pensando que cachaça é a vogalho do canal? Misericórdia, larga essa malvada menino